O Napala abriu nas porteiras, ô mulher arretada! Decidimos de última hora ir para um rancho que tem aqui no Goiás, Serra da Mesa. É isso aí, quatro dias no meio do Cerrado do Goiás. Bom dia meu povo, são exatamente 5 horas da manhã. Ontem nós decidimos de última hora ir para a Serra da Mesa, que é uma região aqui no Goiás, próximo do Distrito Federal. E a gente resolveu ir para lá, passar o feriado, só para a gente poder estar um pouquinho mesmo em contato com a natureza, matar a saudade da estrada. Saudade de dormir num posto de gasolina, era divertido. Viemos aqui buscar o Joe, o tio Joe. Partiu, vamos pescar na Serra da Mesa. Toda vez que a gente vai nos banhar, sempre parar numa birosquinha, para tomar um café. Gente, eu saí de casa com muita preguiça, muito sono. Nem me arrumei, nem arrumei meus cabelos. Olha, eles vão para a roça para quem se arrumar, né? Vambora! Música Estamos há uma hora na Estrada de Chão. Ali o tio Joe abrindo a porteira. E aí Joe? É para fechar ou deixar aberto? Deixa fechado. E finalmente estamos chegando. Música Enfim, chegamos. Esse aqui é o rancho. Tem até TV a cabo ali, ó. DirecTV. DirecTV. Na Argentina. Olha que paz de natureza. Barcão aí esperando a gente, para a gente poder descer lá para o Lago Serra da Mesa. Então, o rancho aqui é bem isolado. Estamos a mais ou menos 50 km do asfalto. Ali a gente chega no Lago Serra da Mesa. Música Você gosta de vir para a Serra da Mesa? Gosto. Gosta? Mas aqui não tem internet. Mas é claro de vir para cá. Você gosta? Cuidando da fiabinha, para não deixar elas morrerem e colocar elas na água. Depois a gente solta aqui. Para acostumar elas, para não dar um choque térmico e elas morreram. Música Já tirei uma soneca básica porque a gente acordou muito cedo hoje. E aí nós já montamos aqui a barraca. Música Agora o mais difícil é encarar essa subida, de volta para o rancho. Agora a gente vai organizar aqui para poder ir pescar. Ô Joe, gostei desse remo aqui ó. Acho que eu vou levar para casa para dar umas palmadas no Abraão quando ele estiver aprontando. Música Partiu. Pescaria. Música 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 Até agora, nada de peixe. Música Como nós não pegamos o peixe, acho que a gente vai jantar o que? Sopa. Música Vou mostrar para vocês o breu que fica aqui agora, olha só. Não dá para ver nada, velho. Escuridão da porra. Música Bom dia, galera. Olha que beleza acordar com essa vista aqui, com essa tranquilidade da natureza. Música Vamos para o segundo dia de pesca. Ontem a gente foi um pouco mais tarde, a gente foi umas quatro horas para pescar. Hoje a gente está indo de manhã. Música 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 A gente pegou um peixe aqui. Ai, não estou dando para ver por causa do sol. Pescando um peixão aqui. Abraão pescou, né? É. Mô. Música 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 Na verdade, eu estava pegando um sol, né? Porque ninguém merece ficar só filmando. Então a gente não conseguiu registrar a hora mesmo da pesca. Tio João já está limpando aqui. Feixão. Nós vamos comer essa bicuda hoje? Caprichada. Caprichadinha. Música Nada melhor do que uma musiquinha. A natureza. Uma boa cerveja. Carne assada. Uma carne assada. Caprichada. Vim aqui em cima um pouquinho. Andei um pouquinho a estrada de chão aqui. E a vista aqui é muito legal. Música Agora vamos para a terceira pescaria do dia. Aproveitar a tarde aqui. O solzinho está começando a ficar mais tranquilo agora. A Ana ali toda pescadora. Está muito calor. Já pegou quantos, amor? Sensação boa demais. Olha só. Está aqui no meio do lago, dentro do barco. Esse aqui é um programinha romântico do dia dos namorados. Música Olha o brilho. O carro está aqui. Que porra é essa aí? Aí dá sustinho. Buenos dias. Vamos pescar já já. E amanhã é dia de ir embora. Música Infelizmente não conseguimos pegar mais peixe. Então é isso. Nosso balanço de três dias aí na Serra da Mesa foi um peixe. Arrozinho carreteiro. Arrozinho carreteiro. Um geladinho aqui. Música O problema de um lugar assim, natureza e tudo. É que toda vez que você acaba de almoçar, dá uma preguiça. Dá vontade de ficar deitado debaixo de uma árvore. Dá uma ida ali, subir um morrozinho de leve aqui. Mas vai compensar pela vista. Música Música Gente, foi muito gostoso esses dias aqui no rádio, na Serra da Mesa. Nada se compara a estar perto da natureza. É a melhor sensação do mundo. Tem que estar disposto a ficar sem wi-fi, sem sinal de internet, sem televisão. Mas por outro lado a gente dá uma desintoxicada de notícias ruins. Não é? Então é isso aí. A gente passou aqui três dias. Foi muito bom. Mas agora é a hora de pegar a estrada de novo. Muito bonita a vista aqui de cima do lago. Olha só. Música Música